Se você mandou a sua pergunta para o arroba Gazeta Mulheres para a Maritalia, torça daí porque ela já está com a gente e vai responder as nossas questões. Tudo bom Maritalia? Seja bem-vinda. Ô Pamela, tudo bem? É um prazer estar com você e com todos que estão nos assistindo. O prazer é nosso Maritalia. Vamos aos nossos atendimentos? Ah, vamos lá. Vamos ao atendimento. Vamos lá então. A Maria das Dores, ela mandou uma pergunta que é a seguinte. Todas as noites eu acordo às três em ponto da madrugada e ela gostaria de saber se isso tem algum significado. Ela nasceu no dia 3 do 1 de 1972. Tem algum significado? Tem sim, Pamela. Olha, não só a Maria das Dores, como várias pessoas que quando deu 3, 3 e 15 da manhã acordam, não é uma coisa muito positiva. Por quê? Porque é a hora aberta. Aquela coisa que as pessoas, os antigos falavam, olha, às 3 da manhã não é bom estar na rua, saiam da rua. Tem um fundo de verdade, sim. Na espiritualidade é o momento das sombras. Então, alguma coisa está perturbando a ela, tá? E espiritualmente dizendo. Mas tá aqui o meu baralho, eu vou puxar pra poder ver. E vou dar uma dica bem rápida, né? Pras pessoas que, olha, Pamela. O que significa essa carta? É a carta do caixão. A carta do caixão, dentro da espiritualidade, ela representa pessoas já falecidas. Ou pessoas que estão para partir, tá? Porque aquela coisa que, ah, está pra morrer, vem avisar alguém da família. Vem sim. Isso não quer dizer, Maria, que você está passando por um período que alguém de sua família vai morrer ou falecer. Quer dizer que você tem uma sensibilidade que você pode estar sentindo algumas pessoas que ainda não saíram do plano terreno, tá? O que é bom fazer para que isso não aconteça? Procure colocar lírio. Lírio, gente. Tem o lírio da paz, que parece aquele copinho de leite. E tem o lírio da paz flor. Coloque no teu quarto, na porta, perto da porta de entrada, que você vai ver que já vai proteger. Fala assim, mas é uma coisa tão branda. Sim, as coisas boas, você não precisa fazer um monte. Às vezes, uma coisinha, ela traz um significado tão forte que acaba afastando a negatividade, tá? E um copinho com água, com carvão, carvão normal, desses de churrasco. Ajuda bastante. E isso vale para quem acorda às três da manhã ou para quem acorda em qualquer horário cheio? Não, geralmente às três da manhã, que o horário mais perturbador dentro do plano espiritual seria às três horas da manhã. Às três da manhã é quando nós chamamos de hora aberta, mas é a hora que ela se torna muito pesada, ela é densa, né? Mas é, geralmente, com coisas negativas, não positiva. Vamos à próxima pergunta, que é da Luciane de Aguiar. Eu preciso muito saber sobre minha vida financeira e profissional. Eu estou desempregada há três anos. Ela nasceu no dia 18 do 2 de 1977. Vamos lá? Vamos. Vamos ver aqui. Olha, é uma boa carta. É uma carta imediatista. Vocês conseguem ver? Sim, uma carta linda. É uma carta linda. Essa carta significa que, dentro desse semestre, ela vai arrumar um emprego que vai trazer a ela instabilidade e organização na vida dela. A vida dela, não só na área de trabalho, está desorganizada, como em todas as áreas. Parece que ela está passando por um período onde tudo é pela metade. Área sentimental, saúde, financeira, está tudo virado, tá? Então, mas você já está para entrar dentro ainda desse semestre. Isso significa até o mês de dezembro, arrumando o emprego e trazendo você estabilidade, conseguindo realmente você criar raiz. Ter um emprego, criar e dali ir até, né? Até quando Deus assim permitir, tá? Mas você está para entrar num período maravilhoso. Uma ótima notícia, então. Volto já, se você enviou a sua pergunta para o arroba Gazeta Mulheres, siga na torcida porque o nosso atendimento vai continuar. Seguimos com o nosso atendimento com a Maritalia. A próxima pergunta já está na tela. Vamos lá. É sobre amor, Maritalia. É da Marlene Valentim. Ela quer saber se há possibilidade de reconciliação no casamento dela. Ela nasceu no dia 9 do 9 de 1950. Vamos ver aqui. Olha, a casa. É 80% garantido que você realmente vai ter esse reencontro e conseguir novamente trazer o seu casamento de volta, viu? Porque a casa, ela vem trazendo segurança e ele voltando, tá? Tem sim, você consegue retomar o teu casamento. Boa sorte, Marlene, na torcida por você. Ah, eu também. Não é? Queremos todo mundo feliz. Ah, eu torço por amor. É, sempre. O amor é uma coisa muito boa, ela traz alegria, né? Eu acho muito importante. É isso aí. A próxima pergunta é da Inês. Inês Maria. Ela quer saber se vai conseguir viver da confeitaria. Ela nasceu no dia 2 do 7 de 1982. Vamos ver aqui, Inês. Olha, Inês, é a carta da praça. Eu não sei se vocês estão conseguindo visualizar bem. A carta da praça, Inês, sim. Você vai conseguir ter recursos pela própria confeitaria, trazendo a você o seu ganha-pão, vamos dizer, o seu salário. Consegue, sim. Vai aumentar bem as vendas. Saiba, porque você vai ter lucro. Mas saiba guardar um pouquinho para aplicar no próprio lucro, tá, Inês? Porque você tem tudo para crescer, viu? Você está bem favorável. Uma dica para quem tem comércio, pega também sete moedinhas, sete folhinhas de louro e sete trigo. Sabe aqueles raminhos de trigo? Sim. Coloca num pratinho e coloca, assim, num lugarzinho do comércio. Viu, gente? Isso é para trazer abundância, trazer as coisas boas para dentro do comércio. Prosperidade para todos, então. Prosperidade para todos. A próxima pergunta é da Marisa Trezinhada. Ela quer saber o seguinte, estou mudando de casa em menos de um ano. Será que vou ser feliz? Ela nasceu no dia 28 do 5 de 1951. Vamos ver aqui, Maria. Olha. Maria, você vai ser feliz, mas vai passar por momentos turbulentos de contrariedade. Você já anda nervosa. Você está num período de estresse. Tome cuidado para com que essa mudança não venha agravar essa contrariedade, tá? Então, você mudando, você vai ser feliz? Vamos, eu vou até puxar a outra carta aqui. Olha. Consegue ser feliz, sim. Mas você vai passar realmente um momento de turbulência. Já sabendo disso, procura se acalmar, faça um banho com manjericão, com melissa, com cravo da Índia, anis estrelado, deixa ferver e joga. Esse é da cabeça aos pés, tá? Para te trazer serenidade, para você sair desse momento que você está passando de nervosismo. Isso acontece com todo mundo, né? Sem dúvida. E esse banho, ele serve para qualquer pessoa que queira se acalmar, queira um pouco mais de serenidade. É qualquer pessoa. Porque nós temos vivido um momento muito tenso. Apesar da gente achar que nós temos muito a agradecer a Deus por tudo que ele nos dá, né? Principalmente a saúde. Mas tudo que, tantas notícias, tantas coisas, acabou mexendo um pouquinho com o psicológico da gente, né? Então, esse banho, ele vai trazer mais tranquilidade e segurança. E automaticamente você se acalma mais, né? E assim, mantenha a calma, viu? Não vai explodindo, não. Vai dar tudo certo. Maritalia, volto já. Para a gente continuar o nosso atendimento por aqui. Seguimos com o nosso atendimento. Vamos lá, Maritalia. Mais uma perguntinha na tela para você. A pergunta é da Priscila dos Santos. Ela gostaria de uma luz, uma direção. Estou sem rumo na vida, ando desanimada com tudo. Será que eu vou arrumar um emprego este ano? Ela nasceu no dia 13 do 11 de 79. Priscila, eu vou puxar uma carta para você, mas eu vou falar para você e para muitas pessoas que estão se encontrando perdidas. Feliz daquele que entende que se perdeu, porque ele está em busca de se encontrar. E com isso você amadurece e cresce. Triste é aquele que já acha que já tem tudo certo, que a vida é redondinha e que nada vai acontecer. Porque essa pessoa, ela se fecha para o crescimento. E quando você se sente perdida, você vai em busca, você começa a abrir o seu horizonte. Você começa a buscar não só a sua felicidade, mas as coisas se materializar na tua vida. E com essa jornada você cresce muito. Eu sei que hoje parece somente perturbações, mas você vai ver que quando tudo vinha dar certo, o quanto você aprendeu com isso, viu? Então, todas as pessoas que estão se sentindo perdidas, parabéns para cada um de vocês, porque vocês tiveram a humildade de saber e reconhecer que você não é dona de tudo e que você realmente está em busca de um caminho, de uma luz, viu? E eu não vejo isso como fraqueza, não. Eu vejo como humildade. Mas vamos lá. Vamos ver aqui o emprego para você. Olha, aqui veio o momento encerrando uma situação em renascimento. Muitas pessoas têm medo da carta do caixão. A carta do caixão, ela não está falando. A pergunta foi se ela vai conseguir ainda um emprego, tudo. E veio a carta do caixão. Esse momento de desemprego termina para ter o renascimento. Quer dizer, você vai arrumar um emprego sim, não só um emprego, como várias áreas da tua vida vai conseguir você ter a tranquilidade, tá, gente? Desculpa eu estar falando assim, é que eu fiz um procedimento dentário, então eu estou falando e está pegando, tá? Não havíamos percebido, Maritara, está tudo ótimo. Seguimos para a próxima pergunta, que é do Eduardo Bárbaro. Bárbano, desculpa. Por que minha vida é tão travada em todos os sentidos? Ele nasceu no dia 22 do 12 de 82 e está sofrendo com esse bloqueio. Aqui veio, realmente, ele não está se colocando como vítima de uma situação. A carta aqui, vê que é uma carta de um céu tempestuoso, mesmo quando está o sol, as nuvens, ela acaba vindo cobrindo o sol, né? Realmente, você tem que buscar ajuda. Existem mágoas profundas e essa energia, ela vem te assolando há muito tempo. Existe uma melhora, você cria expectativa, as coisas parecem que vai caminhar, de repente, fecha tudo, lá vai você, parece que retrocede tudo novamente, tá? Busque ajuda espiritual, busque ajuda, não vou colocar, seja nessa religião ou na outra, naquela que a sua alma se sentir bem, para você quebrar esse padrão que se repete na tua vida, tá? Então, enquanto você não tiver realmente uma ajuda, esse caminho que tanto você almeja para poder continuar, ele está muito restrito, está muito fechado. Vai em busca de ajuda, chegou o momento. Maritaira, você tem um recado para a nossa quinzena? Como que serão os próximos dias? Vamos lá. Mas eu não tenho... Pamela, eu fiquei com você na minha cabeça. Vivemos uma grande aventura, Ju. Vivemos uma grande aventura, que vocês vão adorar. A gente, não sei nem se pode contar, né, Marita Lenda, acho que é surpresa. Não, não é surpresa. Mas começamos uma nova série de reportagens, nós duas juntas, muito interessante. Muito interessante, e eu não sei se as pessoas em casa vão perceber a nossa ansiedade, e foi uma grande aventura. Foi uma grande aventura. Uma grande aventura, que eu fiquei uma semana no estado, assim, de alerta, viu, Pamela? Quando a Regina Volpato voltar das férias, a gente exibe essa aventura para o pessoal de casa conferir, e a Regina também. Exato, mas adorei estar com você, viu? Eu também adorei, Maritaira. Foi muito bom. Com você e com toda a equipe que estavam ali. Sim, foi muito especial. Sim, apesar dos pesares. Apesar que eu fiquei com vontade de matar os meninos da equipe, mas tudo bem. Vamos mentalizar, então, a carta da quinzena, que seria a carta da semana, né? Vamos aqui. Olha, deu a carta da praça. O que que nós... Dá pra ver aí. O que que nós podemos esperar dessa semana? Mais movimento, que é a carta da praça. E muito movimento também familiar, tá, gente? Então, em todas as áreas. Nossa, eu não tô conseguindo fazer negócio. As coisas vão ser promissoras pra semana. Eu estou fazendo exames, tá acontecendo alguma coisa no meu organismo, não encontro um remédio ou o médico ainda não conseguiu acessar comigo. Chegou o momento. Em casa, tá em discussão, tá tendo problema no relacionamento, é o momento de sentar e discutir a relação, tá? Então, a semana, ela é promissora, ela não é negativa. Ela é o momento que vai fazer as coisas destravar, fazer com que ande pra frente. Aproveite isso, viu? Que a oportunidade é oportuna pra isso. Muito bom. Maritalia, é sempre um prazer. Vou deixar seu contato pro pessoal de casa, que é o 3996-4060. Ou então o 3996-4070. E tem também o celular, que é o 9516-9091. E você encontra também a Maritalia no Instagram e no Facebook, como Maritalia Terapias. E o site é o maritalia-terapias.com.br. Vou repetir o celular pra vocês, tá? É o 951-16-9091. Tá certinho, Maritalia? Agora foi, né? Correto, vamos lá. É só um recadinho. Hoje, a partir das 8 horas da noite, nós vamos fazer o quê? Estou querendo formar, convido a todos vocês para poder formar uma egrégora de auto-seperdoar. E muitas pessoas estão se sabotando de uma forma inconsciente, que é a auto-sabotagem, né? E nós vamos começar. Essa semana vai ser até terça-feira que vem. É todo dia, às 8 horas da noite, para fazer uma oração de auto-perdão, tá? A próxima semana vai ser o perdão ao próximo. Eu perdoo todos aqueles que atravessaram o meu caminho e que de alguma forma me magoou. Eu estou me libertando dessa energia. E o próximo é fazer a comunhão com o universo. Perfeito, então é às 8 horas da noite, certo? Exatamente. Todas as pessoas em casa, né? Procure elevar o pensamento. Faça uma oração da forma que vocês conhecem. O que não conheceu a oração, fale com o coração. Neste momento, estou me auto-perdoando. Eu me perdoo. Porque nós somos seres que nós somos imperfeitos. Não vamos agradar a todos. E muitas coisas que aconteceram, Ah, eu sou a culpada, deixei com que isso acontecesse. Calma, nós somos assim mesmo. Naquele momento, foi o que você pôde fazer. Né? Então, se perdoe. Muito obrigada, Maritalia. Foi um prazer. Eu que agradeço. Esse nosso encontro virtual. Um beijo para você. Ai, foi um grande prazer. Uma ótima semana. Um grande beijo para você e para todos. Obrigada. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo.